Essa música é triste, hein, pessoal? K.N. Somewhere Only We Know Porra O servidor já tá aí, pessoal, pra vocês Férias, retalho jogando, vendo o retalho jogando Que isso, Vitor? Aí, ó, o Ítalo tá de... O Ítalo ali tá de férias também Loucura, férias é muito bom Loucura, cara Caramba, assando logo, porra Ah, o outro aparecendo direito, é o Diogo É o Diogo, é o Diogo? Tá jogando? Não sei se é só o Diogo ou se não é o Diogo Se for um Diogo, não é o Diogo Não é o Diogo? Se for um Diogo, um é o Diogo Ah, então não é o Diogo É a cópia do Diogo Como funciona o esquema de... Não, só tem problema quando, tipo, a live fica gravada, tá? Se vocês clicar no meu perfil, vocês conseguem ver todas as lives que eu fiz E os highlights, os melhores momentos que eu faço Que eu edito Então, se tiver música com copyright, pode mutar essas porra aí, a gravação A live ao vivo, não Nem tomar strike no canal Nossa Opa Opa Ah, agora meu hit tá bom nesse servidor, velho Puta que pariu Porra, agora meu hit tá fodido nesse servidor aqui Deixa eu falar, ontem no início da noite tava foda, velho Só sofri, só tomava hitkill Ah, ontem tava foda mesmo Agora, mano, tá lisinho, velho Se eu reclamar hitkill agora é de mim, 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 meu Qual foi o emprego seu que mais durou? Cara, eu só trampei como garçom, velho Sem catena assinada, hein, porque eu não podia, né? Então foi o que mais durou Com licença, morre Opa, já matei um ali Ah, caralho Tá muito liso o leque, porra Tô jogando fácil Tô jogando muito fácil aqui, velho Porra Sério, põe no hard aqui, pessoal Põe no hard, velho Meu Deus Que isso, galera 21 barra 1 What a... Ai, o servidor da Orão já acabou Porra, velho Ahn... Acho que sim Caralho Sério Toma um rezo aqui, bro Toma aí, ó Dá tempo de rezar Porra Muito easy Ah, porra Também Se eu não morresse agora Ah, questão de, sei lá É que que isso Vai ficar um pouco mais invisível, velho Pô, melhor tacar valo Hit de tacar valo, velho Porra Agora Tá uma delícia jogar Ah, sério Uma hora dessa Não tem filme Servidor da Pain, né, leque Um dos melhores Se encontram Vamos mexer aí, ó Não vou vai não Mano Sério Ai, vou dar uma entrada Com licença Leve aqui, bro Com licença Ai Ai Nossa senhora Segura Uh Ai Ah, não matei esse cara, velho Porra Não tem o hack Tá de hack Porra Tá muito easy, leque A questão não é nem o 3 de ping, velho Não é nem isso Porque as vezes o meu ping Tá baixo Mas O hit do servidor Tá escroto Isso o pessoal Que me acompanha Tá ligado Se não Beleza Esse cara Não entende como eu morreu É Agora Desbugou o hit, velho Droga É, agora já era Perdeu, guys Já perdi minhas habilidades Puta Puta Que pariu Ai, daqui Capeta É isso, leque Porra Eu despotei Tu já virou Em mim Porra Ai, não Ai, não Ai, não Quase que eu peguei no defib ainda Porra Porra Velho Eu pegar o cara no defib agora de forma linda Epa Tem o cara ali do lado Ah Vim matar todo mundo aqui Já tinham pegado Ah Ah Porra, não Tô cagando, velho Poxa, vem na liderança aqui Caralho Eu liguei o hack, velho Eu liguei o hack Eu vim de hack aqui pro servidor Ah, acabou Nossa Eu entrei no final da partida pro meio E meti um 41 barra 5 Sabe quando isso vai acontecer de novo? Nunca, velho Caralho Que loucura, parceiro Ó Ó uma coisa O servidor da PEN tá com hit legal, hein Ah Haha Ah.